Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças, vem comemorar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças de alegria Vem então dançar Com Jesus Abro os braços e agradeço a Deus Pelo pula, pula, a pipoca e o guaraná Tem presentes e amigos pra brincar Gente, se a brincadeira já vai começar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças, vem comemorar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças de alegria Vem então dançar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças, vem comemorar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças de alegria Vem que vem, vem você também Vem que vem, vem você também Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças, vem comemorar Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças de alegria Vem que vem, vem você também Hoje é o dia das crianças de alegria Vem que vem, vem você também Vem que vem, vem você também Au au au, os animais no meu quintal Au au au, os animais no meu quintal Au, 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 os animais são 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 meu quintal Lá tem uma galinha Lá tem uns capinhos Lá tem um pitinho Lá tem um cachorrinho Au au au, os animais no meu quintal Au au au, os animais no meu quintal Lá tem um gatinho Lá tem macaquinho Lá tem passarinhos Lá tem elefantes Au au au, os animais no meu quintal Au au au, os animais no meu quintal Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Virou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Au au au, os animais no meu quintal Au au au, os animais no meu quintal Lá tem um patinho Lá tem um patinho Lá tem um leão Lá tem um leão Lá tem um peru Lá tem um porquinho Deus criou os animais no meu quintal E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Com muito amor Deus criou os animais E fez tudo para o seu louvor Criou isso e muito mais Deus criou os animais Com muito amor Quem é que ama Jesus? Então vamos lá Quem ama Jesus Bate palminha Quem ama Jesus Tira o pé do chão Quem ama Jesus Dá uma rodadinha Quem ama Jesus Faz um coração Bate palminha Tira o pé do chão Dá uma rodadinha Faz o coração Bate palminha Tira o pé do chão Dá uma rodadinha Agora vamos pra segunda parte É isso mesmo Thaís, vai ser legal Então vamos lá Quem ama Jesus, dá um sorriso Quem ama Jesus, pula de montão Quem ama Jesus, manda um beijinho Quem ama Jesus, ama o seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, manda um seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, manda um seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Agora, criançada, eu quero ver tudo ao mesmo tempo Vocês estão preparados? Sim! Eu quero ver! Bate com a linha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Bate com a linha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Bate com a linha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho, amo seu irmão Bate com a linha, tira o pé do chão Dá uma rodadinha, faz o coração Dá um sorriso, pula de montão Manda um beijinho lá no seu irmão Que isso! Mas nós conseguimos! Oh yeah! Olá amiguinhos! Vamos juntos adorar o Senhor! Vai ser lindo! Glória a Deus! Houve um barulho que me chamou a atenção Eram os animais da fazenda do seu João Todos reunidos entoavam o louvor E a bicharada adorava o Senhor Houve um barulho que me chamou a atenção Eram os animais da fazenda do seu João Todos reunidos entoavam o louvor E a bicharada adorava o Senhor E a vaquinha mimosa fazia mal E a vaquinha mimosa fazia mal Eita glória a Deus! Na fazenda do seu João tem muitos animais Adorando ao Senhor Houve um barulho que me chamou a atenção Eram os animais da fazenda do seu João Todos reunidos entoavam o louvor E a bicharada adorava o Senhor Houve um barulho que me chamou a atenção Eram os animais da fazenda do seu João Todos reunidos entoavam o louvor E a bicharada adorava o Senhor E a baquinha mimosa fazia mal Que, 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 piu, 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 co, 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 cri, 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 be, 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 blu, blu E a vacinha mimosa fazia mu Que, 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 piu, 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 co, 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 cri, 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 be, be, blu, blu E a vacinha mimosa fazia mu Olá, amiguinhos! Com Jesus do Barco, tudo vai bem! Maravilha, hein? Vamos lá! Oh, por que duvidar Sob as ondas do mar Quando Cristo um caminho abriu? Quando força do ex Contra as ondas lutar Seu amor a te quer revelar Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus! E então verás que bonança se faz Pois com Ele seguro será Solta o cabo da nau! Trevas vem te assustar Tempestades no mar Da montanha o mestre te vê O mestre te vê E a tripulação Ele vem socorrer Sua mão bem te pode suster Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus! E então verás que bonança se faz Pois com Ele seguro será Solta o cabo da nau! Podes tu recordar Maravilhas sem par No deserto o povo farcou O povo farcou E o mesmo poder Ele sem terá Pois não muda e não falhará Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus! E então verás que bonança se faz Pois com Ele seguro será Solta o cabo da nau! Quando pedes mais fé Ele ouve ao crer Mesmo sendo em tribulação Em tribulação Quando a mão de poder O seu eco dirá Sob as ondas poderas anda Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Solta o cabo da nau! Toma os remos nas mãos! E navega com fé em Jesus Com fé em Jesus! E então verás que bonança se faz Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás Pois com Ele seguro serás Solta o cabo da nau! Música Música Não paro, não paro, não paro, não paro, pro senhor eu vou louvar Não vou mais parar, não paro, não paro, não paro, não paro, pro senhor eu vou dançar Não vou mais parar, frente, frente, trás, trás, vou pro lado, vou pro outro, vou pra cima, vou pra baixo Balançando o corpo todo, frente, frente, trás, trás, vou pro lado, vou pro outro, vou pra cima, vou pra baixo Balançando o corpo todo, sou boneco seu amigo, escute o que eu te digo, só quem tem a salvação é o Senhor Jesus Cristo Sou boneco seu amigo, escute o que eu te digo, só quem tem a salvação é o Senhor Jesus Cristo No passinho do boneco Vai! Música No passinho do boneco Música 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 Criança feliz, obedece a Jesus, ao papai e a mamãe, anda sempre na luz É uma criança contente com corpo de mola, que pula, 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 pula igual pipoca Pula, 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 pula Criança feliz, obedece a Jesus Ao papai e a mamãe, anda sempre na luz É uma criança contente com corpo de mola Que pula, 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 pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Pula, 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 pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Mãozinha pro céu! Bem bonito pra Jesus! Comigo! Criança feliz, obedece a Jesus Ao papai e a mamãe, anda sempre na luz É uma criança contente com corpo de mola Que pula, 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 pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Pula, 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 pula igual pipoca Pula, pula, pula igual pipoca Hummm, que demais! Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Solta o céu, DJ! Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu vou girando com dedo na ponta do nariz Pézinho pra frente, pézinho pra trás Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Olhando pro lado, olhando pro outro Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem molenga só pra você rir Olhando pra cima, 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 ol Eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Dançando Pézinho pra frente, pézinho pra trás Eu vou girando com o dedo na ponta do nariz Pulando pra frente, pulando pra trás Eu vou girando de um pé só e não posso cair Olhando pro lado, olhando pro outro Eu vou dançando bem mole e dá só pra você rir Olhando pra cima, olhando pra baixo Eu vou gritando aleluias pra você rir Ah, ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Vamos, criançada! Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Ah, sou feliz Porque eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Eu tenho o amor de meu Jesus dentro de mim Quando eu louvo a Deus com minhas mãos eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Vamos louvar, louvar ao Senhor Eu quero saber como é o seu louvor Quando eu louvo a Deus com minhas mãos eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim Vamos louvar, louvar ao Senhor Eu quero saber como é o seu louvor Eu quero ver você Quando eu louvo a Deus com minhas mãos eu faço assim Quando eu louvo a Deus com os meus pés eu faço assim Quando eu louvo a Deus com minha cabeça eu faço assim Com as minhas mãos com os meus pés e a cabeça Balançando o corpo até que ele estremeça Com as minhas mãos e os meus pés e a cabeça eu faço assim E aí 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 Chega junto Vamos louvar com a turma que desicia Vai ser demais Turma que desicia Então se liga nesse som que o DJ iria tocar A turma que desicia chegou pra ficar É um som abençoado que faz bem ao coração Jesus Cristo é o nosso guia alegria e diversão Embaixo Embaixo Então se liga nesse som que o DJ iria tocar A turma que desicia chegou pra ficar É um som abençoado que faz bem ao coração Jesus Cristo é o nosso guia alegria e diversão Embaixo Em cima Embaixo Em cima Quando eu ouço esse som não consigo parar E junto à igreja posso adorar Eu louvo para o rei, eu danço para o rei Jesus, Jesus é o nosso rei Quando eu ouço esse som não consigo parar E junto à igreja eu posso adorar Eu louvo para o rei, eu danço para o rei Jesus, Deus seja o nosso rei Então se liga nesse som que o DJ irá tocar A turma que desicia, chegou pra ficar É um som abençoado que faz bem ao coração Jesus Cristo é o nosso guia, alegria e diversão Embaixo, em cima, embaixo, em cima Então se liga nesse som que o DJ irá tocar A turma que desicia, chegou pra ficar É um som abençoado que faz bem ao coração Jesus Cristo é o nosso guia, alegria e diversão Embaixo, em cima, embaixo, em cima Quando eu ouço esse som não consigo parar E junto à igreja eu posso adorar Eu louvo para o rei, eu danço para o rei Jesus, Deus seja o nosso rei Quando eu ouço esse som não consigo parar E junto à igreja eu posso adorar Eu louvo para o rei, eu danço para o rei Jesus, Deus seja o nosso rei Eu louvo para o rei e sensacional Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma